E esse amor proibido Que insiste em nos prender A cada passo que eu dou pra ficar perto de você O vento sopra forte e me leva pra longe Mas eu não vou desistir Nem que eu tenha que fugir com você Somos nossos contra o mundo Me deixa o mais profundo E estou contigo aqui Sem ti não posso viver Sempre penso em encontrarte E a distância me faz temer O que quero, busco, pido Eu o entrego para merecer E o tempo todo me pregunto Donde podrias tu estar Somos nossos contra o mundo E está contigo aqui Sem ti não posso viver Somos nossos contra o mundo Mi deseo mais profundo E está contigo aqui E está contigo aqui Sem ti não posso viver Somos nossos contra o mundo Somos nossos contra o mundo E está contigo aqui E está contigo aqui Sem ti não posso viver Não posso viver Não posso viver E está contigo aqui E está contigo aqui E está contigo aqui E está contigo aqui